Oi Geek, tudo beleza? Aqui é Luciano, sódio do canal Oi Geek e eu te pergunto, quer ficar um pouco mais informado do que você estava ontem, sobretudo da franquia Dragon Ball? Pois fica aqui comigo que as notícias são bem legais mesmo, beleza Geek? Gostou até deste vídeo? Eu não tinha velho que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e deixa o seu like aqui neste vídeo que isso nos ajuda bastante, beleza Geek? Geek, lá no Twitter, um perfil chamado arroba DBS Hype 1 compartilhou a informação de que no jogo Dragon Ball Z Kakaroto explorou uma parte esquecida do arco de Trunks do futuro com a sua mais nova expansão em DLC Essa nova adição de Trunks do futuro e o seu importante papel em Dragon Ball Z foi uma grande surpresa na história do DLC que foi a exploração de uma parte menos exposta da história de Trunks do futuro E com o retorno de Trunks do futuro à franquia em Dragon Ball Super, descobrimos que não apenas Trunks lidou com Androids e também com Cell em sua linha de tempo Mas que ele realmente treinou com Supremo Kaiou por um curto período para impedir Majin Buu de reviver Enquanto isso foi brevemente mencionado como uma parte do mangá e anime, na verdade, é dado um destaque na missão lá da história que é nomeada Trunks o Guerreiro da Esperança lá em Dragon Ball Z Kakaroto E para ilustrar toda essa situação, como você já conferiu em sua tela, podemos ver um exemplo de como isso ocorre por meio do perfil ainda chamado DBS Hype 1 Ficou bem massa mesmo essa atualização, né não Geek? E mudando um pouco de assunto, Geek, se você gosta de Lego, um usuário lá no Reddit chamado Groobar recriou o ambiente que foi introduzido pela primeira vez na série Dragon Ball E desempenhou um grande papel nesse grande universo criado por Akira Toriyama lá nas páginas da Shonen Jump E o resultado você ainda pode conferir em sua tela com essa incrível recriação da plataforma celeste lá de Kamisama criado com o Legos E aí Geek, ficou bacana, ficou mesmo? E falando um pouco sobre o mundo dos super-heróis, Geek, parece que alguns fãs andaram descobrindo uma pequena referência do nosso querido Dragon Ball Z para o mundo do nosso queridíssimo Batman há muitos anos atrás E essa referência foi postada lá no Reddit quando um usuário chamado IamLevel5 mostrou aos fãs essa nova descoberta E como você está conferindo em sua tela, alguém notou um carro incomum lá no episódio 26 de Dragon Ball Z E se você olhar de forma bem atenta e de forma bem pertinho, né Geek? Poderá perceber que esse carro nada mais é do que o próprio Batmóvel de 1989 em uma cor laranja E com esse cabô aí estendido até uma espécie de escudo elegante, não é? É bem difícil confundir essa placa quando você vê uma foto dos dois lado a lado E podemos até imaginar, Geek, que um dos animadores de Dragon Ball Z estava querendo realmente trazer Batman ao universo de Dragon Ball e se sentiram que alguém iria gostar desse easter egg lá da cor laranja E você ainda duvida que isso foi por causa do filme naquela época Pois saiba, Geek, que o episódio 26 de Dragon Ball Z estreou no Japão lá em novembro de 1989 Bem pouco antes do lançamento daquele filme lá de Batman de Tim Burton E a essa altura, os fãs tinham visto o Batmóvel graças aos comerciais E parece que um desses fãs trabalhou em Dragon Ball Z e trouxe essa incrível referência no mundo de Dragon Ball Z Aumentando ainda mais o hype Ficou bem show mesmo, não Geek, essa referência? E ainda falando sobre hype Um perfil lá no Twitter chamado Arroba DBS Hype compartilhou o material promocional de uma das últimas edições da V-Jump Que explorou vários filmes do passado de Dragon Ball E também dará aos fãs uma grande dica de por que o futuro filme na história dos Guerreiros Z Poderá ser sobre alguma coisa que está por lá na revista Em outro tweet, DBS Hype disse Nada de novo aqui, exceto para a linha promocional Dragon Ball Movie vai esculpir uma nova história Tradução de Arroba Inumaro08 Mas é um começo Podemos esperar mais promoções e novas informações sobre o filme nas próximas edições do V-Jump E você Geek, o que você acha sobre o que poderia tratar o novo filme de Dragon Ball Super? Comenta aqui embaixo, beleza Geek? E o perfil chamado Arroba Lian716 compartilhou que o jogo Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 9 Será lançado no Japão no dia 15 de julho de 2021 E em algumas imagens do V-Jump nos apresentou novas coisinhas e alguns novos mapas E essas novas páginas trouxeram algumas de suas futuras cartas CP Que são cartas de campanha lá do jogo E essas cartas CP são como outras cartas, exceto que giram em torno de um tema específico Também foram mostrados alguns mapas que prestaram homenagem aos guerreiros mascarados Também podemos ver algumas cartas Ultimate Energy Que mostram o poder dessas cartas com ataque devastador a partir do segundo turno E a revista também apresenta 10 cartas Ultimate Raro Essas não seguem nenhuma lógica particular Mas apresentam principalmente personagens bem emblemáticos Nessa série Super Dragon Ball Heroes Big Bang Mission 9 Por exemplo, aqui nós podemos encontrar Goku Black e Super Sayajin 2 O Guerreiro em Traste Preto da forma do Super Sayajin O Super Herz, Goku na forma do Shin superior Ou até mesmo o Cell, que é a carta BM9042 Que está voltando em Super Dragon Ball Heroes Além disso, ele fez uma aparição no episódio 4 de Big Bang Mission Que foi lançado lá no dia 20 de junho E só para lembrar, Geek, que essa lista de cartões da Dragon Ball Heroes E Super Dragon Ball Heroes já está bem disponível E falando ainda sobre o mundo das artes Um perfil lá no Twitter chamado DizzyStack Compartilhou essa reimaginação de Kaurifa na era de Dragon Ball Z Com essa incrível fanart imaginando como seria a aparência lá Dessa Sayajin do Universo 6 Se tivesse aparecido durante essa saga já de Cell ou Majin Buu Em vez daquele arco do torno do poder Lá em Dragon Ball Super Que encerrou a série de anime por enquanto E esse perfil ainda trouxe em outro tweet o seguinte Yuya Takahashi fez um trabalho incrível lá no Super Especialmente para Kaurifa como este aí No caso está aparecendo na sua tela Eu tenho apenas 90% de certeza que este é o trabalho de Takahashi É uma representação melhor do que o padrão do Dragon Ball Super Poderia ter sido do que minha imagem de referência E aí Geek, essa arte ficou chou, né não? Comenta aqui embaixo, beleza? E outra conta lá do Twitter, lá do site oficial de Dragon Ball Compartilhou os detalhes sobre o próximo painel Que provavelmente poderá revelar alguns novos detalhes Sobre o próximo filme da franquia Que foi envolto em um mistério quando se trata lá da sua história Embora os detalhes sobre o próximo fim da franquia sejam poucos e bem distantes A Kira Toriyama deu alguns detalhes importantes Incluindo o seu desenvolvimento Bem como a ideia de que o próximo filme Não se concentrará em níveis de poder Como o Broly fez com a chegada da forma do lendário Super Saiyajin E pra você Geek, o que é que vem por aí em relação ao novo filme, hein Geek? Comenta aqui nos comentários, beleza Geek? E para quem gostar da Funko Um perfil lá no Twitter chamado Funko Pop Hunters Compartilhou de forma bem massa Um Funko Pop exclusivo Que está atualmente disponível para pré-encomenda Através do GameStop Permitindo que os fãs revivam em uma das cenas bem malucas da história Dragon Ball Z Enquanto o Vajibull tentava aprender mais sobre esse mundo Que no caso, estava bem ameaçado E aí Geek, o que gostou desse Funko? Comenta aí, beleza? E ainda falando sobre o Saiyajin do Universo 6 Aquele mesmo perfil lá no Twitter chamado Dizzy Stack Trouxe uma nova visão para Queiro e Kaurifa Durante sua incrível transformação Saiyajin Onde esse artista reimaginou como as duas lutadoras do Universo 6 Seriam se tivessem apresentado durante a série da Dragon Ball Z Como aquelas mesmas artes que mostramos agora há pouco E ainda ficou bem massa, né não Geek? Você gosta de Kaurifa Queiro? Comenta aqui embaixo, beleza? Um outro artista lá do Twitter chamado Eren Van Dwyne Deu aos fãs um novo olhar sobre o nosso querido Sam Gohan Na forma lindona de poder da forma do Super Saiyajin 4 Onde se pode ser mostrado o Gohan emanando um grande poder E uma forma que poderá ameaçar qualquer um que queira desafiar os nossos guerreiros Z Principalmente o Sr. Piccolo Que ele também poderá chamá-lo de papai, né não Geek? E aí, ficou bem massa essa forma do 4, né não Geek? Você também gosta da forma do Super Saiyajin 4? Comenta aqui nos comentários, beleza? Um outro artista compartilhou em um perfil lá no Twitter Chamado BatmanAndrew.art Uma belíssima arte daquele grande Kaioshin renegado conhecido como Zamasu Sendo essa nova variante chamada Gohan Black do futuro Sendo um curioso produto de uma fusão entre o vilão E a futura versão de Gohan Que ajudou a treinar trains do futuro para lutar contra os androides E aí Geek, ficou bem massa esse Mirai Gohan Black, né não Geek? Ficou bem massa mesmo essa nova variação E para encerrarmos nosso vídeo Lá no Reddit Um usuário chamado 7th Soul Day World Compartilhou essa visão única de como Gohan seria Se seguisse os passos do seu pai E aprendesse como acessar a transformação do Enchino Superior Levando um nível bem massa em que chegou a esse ponto aí Que você já conferiria em sua tela E aí Geek, ficou bem massa, não ficou não? Ficou bem massa essa forma do Enchino Superior Aí em Gohan Gostou dessa forma do Gohan no Enchino Superior? Comenta aqui embaixo, beleza Geek? Bem, eram só as minhas que eu tive para falar Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo, beleza Geek? Se você quer ver algum vídeo aqui em nosso canal Comenta aqui nos comentários Que com certeza eu irei anotar o seu pedido E quem sabe um dia esse vídeo poderá aparecer por aqui Em nosso canal Enchino Superior Beleza Geek? Eu sou o Luciano Soares do canal Enchino Superior E te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu!